Caliká, dictada! Ele se saca com a goalie mano mede carro para pinçar cara Caliká, dictada! O outro lado mede carro para pinçar cara Caliká, dictada! Peque, Matt! Menara, Mike! Velocito! Menara, Mike! Nejara, Mike! Menara, Mike! Pelá, que os jornal apague! Caliká, dictada! Aoá, comai aí, aosso! Ozandua! Salacakna! O que é isso? 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 O que é isso?